Olá, me chamo Marco Lassasweiler e vou estar aqui apresentando a minha pesquisa de iniciação científica desenvolvida nos últimos dois anos no CBPF, intitolada de o estudo das configurações de equilíbrio estático das estruturas de nêutrons, adrônicas e hípedas, que foi desenvolvida com o auxílio do meu orientador, Ricardo D'Avedere, e do meu co-orientador, Sérgio José Barbosa Duarte. Então, começando, o que são estruturas de nêutrons? Os objetos, basicamente, são objetos astrofísicos que são sustentados pelo equilíbrio isostático entre a pressão de degenerescência dos nêutrons e pela sua própria gravidade. Elas aparecem, possivelmente, sim, na natureza, em distintas classes, várias classes. As mais conhecidas são os pulsários e os magnetais. E esses objetos surgem do colapso de uma estrela maçuda em uma supernova. Uma estrela maçuda quer dizer, uma estrela, nesse caso, entre 8 maçudas e 20 a 30, sendo a limite superior não muito conhecida ainda. Então, ou seja, elas surgem de uma supernova do tipo 2, chamada. Como são estudadas essas estrela? Em 1974, John Dirk Vallecca publicou um trabalho intitulado de A Theory of Highly Condensed Meta, ou seja, a teoria da matéria altamente condensada, que tentava explicar como se daria a interação entre ádrons na matéria nuclear densa. E, basicamente, o que ele explica é que essa teoria pode ser modelada efetivamente, ou seja, não era uma teoria fundamental, mas sim efetiva, de forma que a força entre os ádrons é mediada por mesons. Mesons esses, como eu coloquei aqui do lado, sigma, ômega e rho, que modelariam respectivamente a força nuclear atrativa de longo alcance, a força nuclear repulsiva de curto alcance, e, por último, os efeitos de borda. Essa última aqui precisa ser colocada nesse caso dos dois estrelos de Nils, porque a estrela de Nils não é um objeto infinito, ou seja, não tem matéria nuclear infinita ali, tem matéria nuclear finita. Então, precisamos desse campo aqui para poder modelar os efeitos que vão ter na borda desse objeto. E essa teoria é modelada a partir dessa lagrangiana, que descreve... Essa lagrangiana geral, no caso, né? Que descreve tanto os bários, como os mesons, e os leptons também presentes na matéria. Bom, as equações de movimento podem ser derivadas a partir das equações de lagrangia, aplicadas naquela lagrangiana geral. Entretanto, as equações obtidas são equações diferenciais. Então, o que fazemos para simplificar essas equações? Nós aplicamos essa teoria aqui, abreviada de RMFT, que significa Relativistic Mean Field Theory, que é traduzida como Teoria Relativista de Campo Médio. Basicamente, ela pega o valor médio do estado fundamental de cada partícula interagente. Nesse caso, seriam os mesons sigma, ômega e rho. Então, ela tira todas as derivadas das equações e me deixa apenas com equações dessa forma aqui. Claro, isso resulta num sistema não linear, mas é isso que temos. Bom, e para integrar essas equações, ou obter a equação de estado de estrelas neutras, a gente precisa de condições de equilíbrio. Que condições são essas? A primeira coisa seria a neutralidade de carga elétrica, carga global do estrelas, ou seja, estrelas neutras seriam eletricamente neutras, de forma geral. A segunda seria a conservação de densidade bariônica. A terceira, contando com o decaimento beta dos nêutrons. Então, você tem esse equilíbrio químico aqui. E a quarta, o equilíbrio leptônico. Nesse caso, se a gente está considerando muons nessa matéria, a gente precisa considerar equilíbrio químico entre muons e elétrons. Bom, existem várias constantes aqui, como eu mostrei nessas equações. E cada uma dessas constantes é obtida experimentalmente. Então, existem vários modelos diferentes, em que essas constantes possuem valores diferentes. Aqui eu especifiquei três, que foram os três modelos que eu usei. Minha pesquisa. As estrelas neutras possuem crostas, não só uma crostas, como duas crostas. E essas duas crostas são muito bem entendidas já, e possuem dois modelos que descrevem elas muito bem, que se chamam BPS e BBP, sendo esse BPS para a crosta externa, e BBP para a crosta interna. Essas abreviações são devidas aos cientistas que modelavam esse tipo de equação. E elas são divididas basicamente por esse whole drip aqui, que seria a densidade de pingamento, digamos assim, dos nêutrons, onde eles começam a vazar dos núcleos atômicos. Isso porque, pelo menos a crosta externa, ela é composta ainda por núcleos atômicos. A crosta interna já não necessariamente. Bom, e para conseguir a equação de estado, finalmente, nós, a partir da métrica em simetria esférica, estática, é possível obter as equações de Tumor-Penheim-Folkhoff, que descrevem a variação da pressão em relação a raio e a estrela, e uma equação para a massa, para poder integrarmos uma relação massa-raio para essas estrelas. Bom, a equação para o núcleo é obtida, né? Eu obtido as equações de estado para o núcleo desde a estrela de nêutrons e a drônica, para os três modelos que eu apresentei, NL3, NL3 asterístico e GM1. E também integrei a relação massa-raio, usando aquelas equações que mostrei anteriormente, aqui também para os três modelos, que é integrada com a crosta para os três modelos, e aqui na esquerda é integrada com a crosta e sem a crosta, para que vocês vejam a diferença, para um modelo só, NL3 nesse caso aqui. É importante notar que cada ponto nessa curva descreve uma única estrela de nêutrons, ou seja, você tem uma família de estrela de nêutrons aqui, onde, por exemplo, esse ponto aqui é obtido da integração dessa densidade central através de toda a estrela até o final da crosta, ou seja, daria esse ponto aqui, ou seja, é uma estrela de nêutrons específica com um raio e uma massa. Essa aqui, a partir dessa densidade central até o final, também daria outra estrela de nêutrons aqui com massa e raio específica, e assim integrada todo o modelo. Bom, existem algumas restrições observacionais que precisam ser colocadas, várias delas, uma legal de comentar aqui, por exemplo, seria essa aqui, que é a do ano passado, foi o pulsar mais maçudo, já descoberto, com 2.14 massas solares, então ele dá um limite superior aqui para a massa, desses modelos, enfim, e outras restrições que podem ser comentadas depois. Uma extensão simples desse modelo seria colocar os híperons leves, que junto com os nêutrons e prótons formariam o octeto bariônico. Então, assim, o modelo é basicamente o mesmo, as equações de equilíbrio são, em essência, as mesmas, o problema é que agora é preciso contar com a carga elétrica e bariônica desses híperons, e também com as respectivas equações de equilíbrio para eles. Aqui eu coloquei três exemplos, que eu também derivei todas as equações. Aqui eu coloquei por λ, σ- e σ0, que estão especificados aqui também. Mas aqui eu tive problemas, enfim, eu não consegui terminar de fazer esse modelo, porque, enfim, as equações... o sistema de equações que precisa ser integrado, ele é altamente não-linear, então eu tive problemas enormes, muitos problemas, de origem numérica computacional somente, no computador. Eu não tive nenhum problema físico, meus problemas foram todos numéricos computacionais. Então, por exemplo, o modelo da esquerda aqui é a integração sem os híperons, que eu obtive os resultados que eu mostrei anteriormente, e esse modelo aqui já começa com a integração do modelo com a partícula λ0 também. Vocês veem aqui que chega um momento que o código quebra. E conforme mais partículas eu coloco, pior fica esse problema. Cada vez vai piorando mais. Então eu não consegui resolver esse problema. Outra coisa seriam as histórias de quark, para poder complementar a história, que são também objetivos astrofísicos teóricos, formados próximamente por plasmas de quark segundos. Então são povoados, um regime de... sem cor global, ou seja, você tem um plasmo de quark segundos inteiro, que a cor total seria zero ou branco, enfim, e eles são descritos pelo modelo de sacola do MEC, onde essa seria a equação de estado para a matéria quark eônica. Esse modelo de sacola, basicamente você tem essa constante B aqui, que separa o que seria o vácuo perturbativo dentro do hadron e o vácuo físico fora do hadron. Bom, as histórias híbridas são basicamente uma junção dos histórias de quark com os histórias de nêutrons adrônicos, que teria um núcleo quark eônico e todo o resto da estrela seria uma estrela de nêutrons, digamos assim, tradicional. Bom, essas estrelas apresentariam, provavelmente, uma transição de fase entre a matéria confinada e desconfinada, ou seja, a matéria adrônica, digamos assim, para a matéria quark eônica. E, bom, é sabido que a pressão não é uma função monotônica. E também que a pressão é assim que vai aumentando nesses objetos estelares. Então, esse aqui é um modelo simples de transição de fase de primeira ordem, que estou mostrando aqui. Não foi o que fez esse modelo aqui. Considerando uma substância simples, ou seja, eu estou considerando apenas nêutrons. Essa integração aqui, considerar que a estrela de nêutrons adrônica é composta somente por nêutrons, sem prótons e sem aliás, sem mais nada. E a divisão aqui, de onde começa a matéria quark eônica e onde termina a adrônica é justamente determinada por essa constante de Beg, que eu falei, que separa o vácuo perturbativo do vácuo físico num lado. Bom, existem diversos modelos. Vocês podem ver aqui que eu integrei todo esse modelo aqui, que foi o modelo que eu consegui fazer. E o modelo que ficou pela metade quando eu consegui terminar por nenhum dos problemas foi esse modelo adrônico, quarkiônico hípedro, que eles chamam. Mas existem diversos outros modelos de trans de nêutrons. Bom, eu só queria agradecer para terminar o meu orientador, o meu co-orientador, o CDPF e o CNPq. O meu orientador, por eu ter me ensinado, me ensinou, o meu co-orientador, por eu ter me auxiliado, também com o meu orientador, teve que ir embora do país, o CDPF pela oportunidade e o CNPq pela bolsa, pesquisa que foi extremamente útil para mim durante todo esse período. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.